Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou educador do Museu Fama em Itu e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho do artista e designer gaúcho Hugo França. O Hugo França é o artista responsável por fazer aqueles dois bancos que nós temos na parte externa do museu. Bancos que estão sempre lotados de pessoas porque são muito bonitos e são muito convidativos para você poder sentar, bater um papo, trocar uma ideia, meditar, além de tirar fotos bem legais também. A matéria-prima com que o Hugo França trabalha é apenas uma, troncos de árvores. Nenhum pedacinho das árvores que ele utiliza para poder fazer as obras dele é desperdiçado. Essa conexão com as árvores, ela cresceu quando ele se mudou da capital gaúcha para Trancoso na Bahia. lá ele começou a perceber a forma irresponsável como as pessoas lidavam com esse material. E para se denominar as obras do Hugo França foi criado um termo específico, esculturas mobiliárias. O que isso significa? Significa que as obras dele podem estar, e na verdade estão, em galerias e museus ao longo do Brasil e do mundo, mas também podem estar na casa das pessoas. Hugo França é um designer e artista visionário e as suas obras incitam um debate super importante sobre responsabilidade ambiental. Agora eu lanço uma reflexão. Você já parou para pensar a origem da madeira, da sua rack, da sua estante, do seu guarda-roupa? Será que elas vieram de uma fonte sustentável? E aí, qual é a resposta?